Você já sabe, me conhece muito bem Eu sou capaz de ir e vou muito mais além Do que você imaginar Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Nas coisas que eu quero fazer e ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu amor E eu só quero dessa vida ser feliz Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Quem tá curtindo faz dar um beijão Tem gente ainda me esperando pra contar As novidades que eu já canso de saber Eu sei também tem gente me enganando Mas que bobagem, já é hora de vencer Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Eu quis dizer, você não quis me escutar Agora não peça, não me faça conversas Não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente em tudo Música